E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys, trazendo pra vocês mais um vídeo de Mintim Impact, galera. E dessa vez aqui pra mostrar pra vocês uma questzinha aí secreta que dá uns itenzinhos bem bacanas. Acho que três baús, um deles é luxuoso, eu não me engano, tá bom? E, cara, muito da hora. Essa quest eu digo que é secreta porque ela não fica mostrada no mapa, então você tem que descobrir ela, né? Você tem que chegar ali perto dela e daí você vai conseguir interagir com tudo lá. Eu vou mostrar pra vocês e de brinde aqui também eu vou dar mais umas duas giradas aqui, ou uma só, não sei quantas que vai dar ali no banner do Venti, tá bom? Mas deixa pra depois. Então, por favor, já sapeca, explode, imagina, mita esse like e não se esqueça de comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer que eu traga aqui no canal. Dá o seu feedback, que é muito importante. Se inscreva, ative o sininho, compartilha com seus amigos que jogam game, Facebook, Twitter, Instagram. Compartilha pra ajudar a gente a chegar aí a meta de 15 mil inscritos, beleza? Batei essa meta aí. Muito obrigado a todos que vêm ajudando. Não se esqueça de comentar e ativar o seu sininho também que é muito importante. Bom, vamos que vamos aqui então, galera. Eu tô aqui em Mondestate, tá? Mondestate. E a gente vai se teletransportar, galera. Eu vou me teletransportar pra cá. Talvez você não consiga se teletransportar pra cá, tá, galera? Porque você às vezes não tem liberado o teleporte de vocês, tá? Mas eu tenho liberado o meu teleporte aqui. E olha só, eu tô aqui em Mondestate, tá? Você pode vir aqui pra baixo aqui. Vem dizer na Terra-Gel, né? Que é onde você descobre lá o Deus-Gel. E aqui, ó, em Pico, aqui onde tem uma estátua aqui, ó. É... Em Pico, Kim-Yun aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá? Aqui tem... Você pode ver que tem um teleporte aqui pra você ativar. Se você vir ativar esse teleporte aqui, eu acho que você já consegue até descobrir o evento, tá? Eu consegui descobrir quando eu vim aqui pra ativar tanto o teleporte quanto a estátua do Deus. Então eu vou dar um TP pra cá, tá? Ó, bem aqui gravadinho pra vocês, bem no cantinho do mapa aqui. Pico... Pico, Kim... Kim-Yun, alguma coisa assim. E bora pra lá, tá, galera? O meu já tá liberado, então não vai ter como eu mostrar pra vocês tudo, como é que é o passo a passo. Mas vocês vão ver aqui como é que funciona mais ou menos, tá? Primeiro a gente vai subir aqui em cima. E aqui você vai ver essa pedra, tá? Eu vou até dar uma lida aqui. E você vai interagir com ela e ela vai te dar essa mensagem. Aquele que poderá ascender aquela que se ajoelha nos topos dos três montanhas. O sol, a lua e as estrelas brilharão e sinais auspiciosos serão enviados pelas três aves divinas. É uma verdadeira cabeça tentar entender o assunto de Lio. Temos que encontrar três passagens brilhantes no topo de três montanhas, certo? E é isso. Esse aqui é a pegadinha. Pegadinha, né? Que é o puzzlezinho que você tem que fazer. Porém, é bem tranquilo porque ele meio que dá a meia direção. E a direção é... Essa montanha à frente, tá? Essa montanha à esquerda. E a montanha que tem aqui à direita, mas não tá dando pra ver porque tá nublado. Então a gente vai aqui pra direita, pra dar a frente, pra já mostrar pra vocês certinho, tá? Talvez eu vou dentro dos corpos pra não ficar muito longo, mas a gente chega lá. Porque é um pico bem demoradinho e você tem que escalar. Você tá ligado como é chato de escalar no jogo? Eu tô até com bastante de mana extra, né? Mana que eu digo... Ele tá bem resistente. Olha só. Aqui eu tenho um ventinho que me joga pra cima. Bom demais. Ó, aqui eu tenho até o teleporte, tá, galera? Se eu quisesse, eu podia vir teletransportando pra cá. Mas eu quis vir voando pra mostrar pra vocês. Chegando aqui, você pode escalar. Você faz do melhor jeito que você achar melhor, tá? O importante é escalar no pico mais alto que tiver. Você vai vir aqui, escalar aqui. Deu uma descansadinha aqui. Venho aqui, escalo aqui. Assim eu vou indo, escalando. Buscá-lo aqui. Você pode ver que ela também tem aquela mesma coisa daquele outro monte, né? Essa pedra aqui é parecida. Ó, tem até um... Ah, eu tô sem a coisa aqui. Pegar aqui o... Pegar aqui o ferro branco. Bom, e aqui em cima você iria encontrar o pássaro, tá? Que não está aqui agora. Porque depois que você ativa, ele bem dizer que meio que some, tá ligado? Então, o que que aconteceria? Você interagir com o pássaro aqui. E você ia virar ele. Tá? Ele ia estar virado pra um lado diferente. Você interagir e ele ia virando de lado. Até você virar ele apontado pra aquela montanha. Que é onde você fez... Começou a quest, tá ligado? Apontou pra lá. Ele vai ativar. Ele vai dar um efeito. Vocês vão ver. Você volta pra cá. Tá transportando. Volta pra cá. Beleza? Voltou pra cá. Você pega. É bem tranquilo, Glau. Eu tô meio que mostrando pra vocês a direção. Mas automaticamente vai ter meio que umas luzes assim. Que vai indicar pra vocês a direção correta que vocês têm que ir, tá? Depois daquele lá. Que tem lá do aquele lado lá. Tem aqui na frente. E tem lá do outro lado, tá? Então vamos aqui primeiro. Que a gente encontra um aqui desse lado aqui. Vamos viajando pra lá. Chegando aqui você tem que ir no pico mais alto, tá? Eu já até vou agora porque eu quero resgatar ali o... Não é essa que eu queria, não. Não vou... Atrás dele, não. Ó, o monkey aqui você vai encontrar até um gelzinho pra vocês, ó. Elemento. Então, basicamente é isso, galera. Você foi ali no primeiro, você foi no segundo. Você vai nos três montes, tá? Eu acho que nem vou chegar a mostrar o terceiro aqui pra vocês. Porque eu acho que não tem muita... Muito porquê, tá ligado? Vocês já... Vocês vão conseguir ver bem tranquilo. Porque vocês não vão ter que procurar. Ele fica mostrando, dando uma luzinha, mostrando onde é que é o monte, o pico mais alto. O mais difícil mesmo de tudo é achar esse lugar, né? Porque ele não fica mostrando no mapa, né? Você tem que vir aqui e achar essa pedra e interagir. Mesmo que você chegue perto, ela não mostra no mapa, tá ligado? Então, esse é bem interessante. Depois ele vai liberar esse vento. Você voando aqui, galera. Olha só que... Isso aqui é o mais louco, velho. Olha só que coisa louca. Olha só. Olha só. Olha que lugar incrível, galera. Na moral mesmo. Olha isso. Deixa eu achar aqui. Olha que lugar incrível, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, galera. Mano do céu. No céu. Do nada, mano. Ele abre isso aqui pra você. Cara, por isso que eu disse, jogo absurdo, mano. E aqui você vai conseguir três baús bem topzinhos, cara. Com bastante itinzinho bom, tá? Bem da hora mesmo. Você consegue até sentar aqui, se eu não me engano. Acho que dá até pra sentar aqui. E, cara, que loucura esse lugar aqui, mano. Esse lugar aqui é absurdo. Vou botar uma thumbnail aqui, ó. Vamos lá então, né, galera? Tem toda a lógica, né? Morar na igreja pra ficar melhor e tal. Beleja. Vamos abrir aqui, entrar na catedral. Quem falou isso foi uns dois, três inscritos que falaram isso pra mim, cara. Orar na igreja. E eu falei, quer saber? Cara, quem falou pra mim orar na catedral, na igreja, cara. Foi uns dois, três inscritos. Depois que os três falaram, velho. Eu te falei, não. Então, eu vou ali mesmo. Porque esses caras tão falando. Só dá pra mim ficar aqui em cima e orar daqui de cima. Beleza, então. Vamos ver aqui o que vai dar, galera. Beleza, estamos aqui com os banners da Noela. Acho que eu já não vou rodar mais. Tem uma das armas que eu queria rodar muito. Mas eu não sei, galera. Eu acho que eu vou acabar esperando pra... Pra rodar no próximo, velho. Cara, eu não sei. Vamos aqui no do vent, então. Cara, 10 orações de garantia de inclusão de pelo menos um item de 4 estrelas. O superior. E vamos 10 vezes. Vem, vent! Pelo amor de... Vem, vent! Não veio vent, mas veio um 4 estrelas. Vamos ver o que vai ser. Espada Cavaleiro do Céu. Isso aqui eu não tinha ainda, hein? Tem umas paradas novas aqui, galera. Que eu não peguei. A gente tinha pegado. Opa! Nossa, veio a ficha, velho! Caraca, mano! Obrigado a escrita que falou pra mim olhar aqui dentro, mano. Veio a ficha, mano. Eu não acredito que veio a ficha. Yes! Nossa, mano, ela é muito forte, velho. Nossa, bom demais, galera. Nossa, já mereceu o like de vocês aí, galera. Nossa! Muito top. Muito top. Mais uns itenzinhos bacanas aí. Deixa eu ver se não veio mais nada com as estrelas aí. Por nada veio, né? Creio que não. Creio que tá tudo naquele jeito. Nossa, galerinha. Agora o bagulho vai ficar insano aqui. Nossa, ficha, velho. Agora o bagulho... Agora a Bárbara com o ficha e o Jaiola com... Meu Deus e o fogo junto com a Xenling vai ficar um negócio de doido, cara. Quero ver quem segura. Enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de explodir esse like e compartilhar com todo mundo, tá? Deixa seu feedback aí nos comentários aí. Me deem dicas também que eu gosto muito. Tipo essa dica que vocês deram aqui da catedral e tudo mais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou!